é a montanha dos gigantes meu povo e teremos um ganquinho é uma cara de ganquinho caras e como vem e para comer é o que convém é o que convém a convém a confiar em mim é é Rai Rai Se pegar Vamos entrar a mão aqui Rai Vamos entrar 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 Opa, não esquivas? Ok. Meio do hit diretaço. Vem. Vamos continuar. Ok, cadê o carro? Bom. Opa, como é que não pegou? Opa! Pegando o novo aqui, pai. Pegando o novo aqui, pai. Roll catch. Cadê o roll catch? Que isso? Sabia que tinha esse bagulho, não? Fiquei travado, mano. Me deu uma bombada, velho. Bonk. Oh, roll catch que não vem. Bonk. 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 Eu tô sentindo um cheiro de trama, né? Oh. Raio. Raio. Vou punir só o raiozinha. Errou. Tem um hiperão pesado, se cair. Ah, eu tô sentindo um cheiro de trama, né? Para, velho. Ok. E aí, é que... Good job. Good job. agora vem a vai ficar spamando? vai né bom e vai ficar bom, rock edge tá bom, né bug 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 toque tá de brincadeirinha, né ai, se pega o curso já tá acabando tome 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 desistiu, fé? ok me diga que você vai fazer isso bom oh, bigster inglês bom ai, se pega bom tomei ele errou tá bom raio bom 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 receba receba de novo tá, boa troca backstab glitch bom galera fera ai boa 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 os caras foram honestos, né os caras foram honestos dificilmente a gente encontra assim, né mas foi boa pela pelete mas os bom que pesado ali já Deus o Deus aquele ali é o host parece ser o host é host tudo bem rapaz eu nunca vi um gander com uma marreta tão grande viu na verdade eu nunca vi um gander de marreta bom vai me dali vai me dali ele quer me dali ele quer me dali hit the kill presta atenção opa, amigo nossa acabou nada aí, amigo as costas aí, fé as costas aí não o rapaz quase me derrubo meu Deus eita calma aí rapaz eita calma aí meu amor vai te morrer eita rapaz aqui é o destruidor de frames 2000 que é isso calma aí ó 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 essa foi nova essa aí não conhecia não hein essa aí não conhecia não hein essa aí também não hein caralho o vídeo tá que isso what the fuck dude que isso pegou lá ó o bifo na cara cara você vai se arrepender cara ó amigo amigo ai vai voe vai voe da pele do amor mas eu não quero tomar lá para dar nas costas entendeu o homem tá vindo oi 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 e aí é o outro vindo chegou tesmã uma ilha boa e o flyer e manda aquela manda aquela Estou muito querendo dar um backstame em você, cara. Não, não. Bumbum! Agora é você, meu amor! Bumbum! Ai, que vontade de afim! Caras! Dá uma faquinha no seu bumbum! Para! Parar de fazer graça! Chega, né? Bumbum! 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 Chega, chega, chega! Chega! Chega, chega! Tchau.